A CIDADE NO BRASIL 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 A GAU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL West side 3 Rayex for 2 3 points para o solo. E o Guilherme. Sebastião, 4-2. 6 na hora. 3 para o Sebastião. Reyes, 4-2. 3-1 para o Sebastião, 2 points. Macaventa. 3 points para o Macaventa. 40 to shoot. Short. Dogilio, 4-2. Tabla tayo. Ortile. At din ang katapaw sa ating third quarter. Ang score natin, 55-51. Alvarez, 2 points para o Alvarez. 10. 3 points para o Garcia. AJ Ortile. 40 to shoot. Reyes, 4-2. Reyes, 4-2. Avila. Solo, 2. 40 to shoot. Macaventa, 4-2. Reyes, 4-2. Reyes, 4-2. 40 to shoot. Reyes. 3 points. 3 points para o AJ Ortile. Reyes, 4-2. Reyes, 4-2. Reyes, 4-2. Reyes, 4-2. Reyes, 4-2. Reyes, 4-2. 2 minutes. At now, na si Reyes, 2 points. 40 to shoot. At natin ang tito, Bonsaila. Final score natin, 75-16. It's a 1-goal game para sa West Side. 1-goal game. 14 to shoot. Bein. I- $15,000. 15 to shot. 10 to caliber. I- q-